As vezes nessa vida pensamos desistir, pensamos em desanimar Nos esquecendo da promessa que Deus fez, que estaria todos os dias conosco Dizendo-nos, filho, confio O sol chegou e ainda não dormi A luta que me cerca é grande, penso em desistir Parece que o céu se evolui, Deus não me ouve Estou desanimado, sem forças para prosseguir Jesus diz assim Filho por muitas vezes, vi você chorando Filho por muitas vezes, vi você orando Naquela madrugada fria, quando me buscava Sua voz no céu chegava, eu ouvi por isso estou aqui Filho não destamine, se a luta é grande Contigo estarei, pode confiar Depois de uma grande tormenta, o sol brilha E com ele a vitória, filho vai chegar Confia, confia Confia, confia Filho em mim, pode confiar Confia, confia Confia, confia Filho em mim, pode confiar Oh, aleluia! Filho em mim, pode confiar Filho não destamine, se a luta é grande Contigo estarei, pode confiar Contigo estarei, pode confiar Depois de uma grande tormenta, o sol brilha E com ele a vitória, filho vai chegar Confia, confia Filho em mim, pode confiar Confia, confia Confia, confia Confia, confia Filho em mim, pode confiar Filho em mim, pode confiar Confia, confia 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 Amém. Se a medicina te desenganou, a justiça disse não ter solução, sua vida parece caso encerrado, mas Deus tem o controle da situação. Sua esperança chegou no limite, tem fé, acredite, você não perdeu. A medicina engana, a justiça falha, Deus está contigo em meio a essa batalha, a vitória é certa, Deus não te esqueceu. A medicina engana, a justiça falha, Deus está contigo nessa batalha, a vitória é certa, tá na mão de Deus. A sua família está na mão de Deus, o seu casamento está na mão de Deus, a sua saúde está na mão de Deus. Todos os seus projetos estão nas mãos de Deus, o seu futuro não está perdido, está garantido, está nas mãos de Deus. Tá na mão de Deus, tá na mão de Deus. Pra fé não existe limite, isso não é palpite, isso é fé em Deus. Tá na mão de Deus, tá na mão de Deus. Se a promessa ainda não cumpriu, queia, tenha fé, tá na mão de Deus. A sua família está na mão de Deus, o seu casamento está na mão de Deus. A sua saúde está na mão de Deus, todos os seus projetos estão nas mãos de Deus. O seu futuro não está perdido, o seu futuro não está perdido, está garantido, está nas mãos de Deus. Tá na mão de Deus, tá na mão de Deus. Ninguém pede a sua vitória, tome posse agora, tá na mão de Deus. Ninguém pede a sua vitória, tome posse agora, tá na mão de Deus. Tá na mão de Deus, tá na mão de Deus, tá na mão de Deus. Ninguém pede a sua família, tome posse agora, tá na mão de Deus. Eu sei que você, que você não vai ter vitória, pensa que o sonho acabou, a esperança foi embora. Deus não te abandonou, está chegando a hora, Deus irá agir a partir de agora. O tempo está passando e você se desespera, espera no Senhor, Deus não te esqueceu. Você foi desenganado por ser isso antes, mas o Deus soberano é quem te prometeu. Sua fé é pequena e a chance é mínima, Deus vai te honrar, a hora é chegada. Se você tem pouco com Deus, vira muito, o muito sem Deus é menos que nada. Tenha fé é pequena e a esperança, o que Deus vai fazer vai mudar a sua história. Use essa fé é dia de milagre, é dia de vitória. É dia de vitória, é dia de vitória, é dia de vitória. Vem aprender, tome posse agora, é dia de vitória. É dia de vitória, é dia de vitória. Tudo tem seu tempo, recebe um milagre, é dia de vitória. O tempo está passando e você se desespera, espera no Senhor, Deus não te esqueceu. Você foi desenganado por ser isso antes, mas o Deus soberano é quem te prometeu. Sua fé é pequena e a chance é mínima, Deus vai te honrar, a hora é chegada. Se você tem pouco com Deus, vira muito, o muito sem Deus é menos que nada. Tenha fé em Deus, não perca a esperança, o que Deus vai fazer vai mudar a sua história. Por se essa fé que você tem em Deus, é dia de milagre, é dia de vitória. É dia de vitória, é dia de vitória. É dia de vitória, vem aprender, tome posse agora. É dia de vitória, vem aprender, tome posse agora. É dia de vitória, vem aprender, tome posse agora. Tudo tem seu tempo, recebe um milagre, é dia de vitória. Tudo tem seu tempo, recebe um milagre, é dia de vitória. É dia de vitória É milagre, é milagre É milagre, é milagre Quando alguém pensar que você vai morrer Deus faz milagre Levaram Paulo pra Roma, prisioneiro então E muitos presos com ele nessa embarcação Então no mar a embarcação se lançou Porém no mar quem manda é o Senhor O Deus do céu, um vento forte sobrou E a trabalhar começou Por mais que tentassem, iam bem devagar O medo da morte começou a nos rondar Mas Paulo gritou Ninguém aqui vai morrer Meu Deus comigo está O anjo veio aqui e comigo falou E todos na embarcação Ele já me entregou Tudo que estamos passando É Deus trabalhando Tudo certo que eu e eu sou Porém a tal tempestade veio só aumentar E Paulo então surgiu Em uma ilha traca Então o barco começou a se quebrar Todos libertos, livres para nadar O plano de Deus Ali na ilha de Malta Puderam pisar E os nativos receberam ali Com fogueira cuidando Para o frio não sentir E fugindo do povo Uma serpente saiu Que a Paulo veio ferir Mas nem o mal o causou O causou O causou O povo todo assustou 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 Ao Deus entre nós Porém Paulo disse É milagre, é milagre, é milagre É milagre do meu salvador Não tema as serpentes Nem escorpiões Vai levar a palavra Vai fazer decisões Se o barco afundar Deus está no controle Das situações É milagre, é milagre É milagre, é milagre Quando alguém pensar Que você vai morrer Deus faz-se um milagre É milagre, é milagre É milagre, é milagre Quando alguém pensar Que você vai morrer Deus faz-se um milagre Não tema as serpentes Nem escorpiões Vai levar a palavra Vai fazer decisões Se o barco afundar Deus está no controle Das situações É milagre, é milagre É milagre, é milagre Quando alguém pensar Que você vai morrer Deus faz-se um milagre É milagre, é milagre É milagre, é milagre É milagre, é milagre Quando alguém pensar Que você vai morrer Deus faz-se um milagre É milagre, é milagre É milagre, é milagre É milagre, é milagre Sentimentos de um coração cheio de dor A expressão dos olhos de um sonhador São frases ditas de um coração cheio de amor Lágrimas expressam coisas que as palavras não podem dizer Cada gota é uma frase que só Deus pode entender São gemidos de uma alma que está dentro de você Quando você chora Deus entende mesmo sem você falar O barulho de uma lágrima rolando no seu rosto Deus é capaz de escutar Uma lágrima perante Deus Tem um valor E a nada pode comparar Ele já viu sua aflição Já está de pé para te abençoar Lágrimas falam Quando tudo parece perdido Deus entende mesmo o teu gemido Ele manda um anjo para te socorrer Lágrimas falam Que regam nossa oração Quando nos faltam palavras As lágrimas falam Chora meu irmão Quando você chora Deus entra em ação Arrebenta cadeias e abre prisão Quando você chora Deus rasga esse céu Envia um anjo com a espada na mão Duas coisas que Deus não suporta Lágrimas e oração Quando você chora Deus entende mesmo sem você falar O barulho de uma lágrima rolando no seu rosto Deus é capaz de escutar Uma lágrima perante Deus Tem um valor E a nada pode comparar Ele já viu sua aflição Já está de pé para te abençoar Lágrimas falam Quando tudo parece perdido Deus entende mesmo o teu gemido Ele manda um anjo para te socorrer Lágrimas falam Lágrimas falam Que regam nossa oração Quando nos faltam palavras As lágrimas falam Chora meu irmão Quando você chora Deus entra em ação Arrebenta cadeias e abre prisão Quando você chora Deus rasga esse céu Envia um anjo com a espada na mão Duas coisas que Deus não suporta Lágrimas e oração Lágrimas e oração Duas coisas que Deus não suporta Lágrimas e oração Lágrimas e oração Eu desci A casa do leiro E vi Ele trabalhando Chorei quando vi Que o falso que ele fazia Se quebrou Mas vi Quando ele juntou os pedaços E no falso mais lindo Diante de mim Se transformou Eu entendi Que o falso sou eu E Deus é o bandeiro Lembrar Lembrar Que eu reclamei Murmurei O tempo inteiro Senhor Se eu não poder te adorar Porque foi que nasci Se eu não poder te exaltar Porque estou aqui Usa-me Como barco nas mãos do obleiro Eu me rendo a ti Usa-me 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 Se minha vida Se minha vida Senhor Usa-me 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 Sou o vaso De papo aqui Usa-me Usa-me Se minha vida te serve, Senhor, usa-me 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 Amanheceu E tudo está do mesmo jeito que ficou Ficou A noite é seu E nada pra você mudou Mudou O dia vem, o dia vai A noite chega A noite vai E você está aí Chorando Sofrendo E você Está aí Chorando Sofrendo Mas Deus Vai mudar Sua história Vai mudar A sua vida Mas Deus Vai por que Nessas lágrimas Só precisar E não ter fé Vai transformar Só precisar de fé Vai curar Só precisar de fé Vai mudar Só precisar de fé Vai restaurar Vai libertar Só precisar de fé Vai renovar Vai renovar Só precisar de fé Vai transformar Só precisar de fé Vai mudar E você Está aí Chorando Chorando Sofrendo Mas Deus Vai mudar Mas Deus Sua história Vai mudar A sua vida A sua vida Mas Deus Vai por que Nessas lágrimas Só precisar E não ter fé Vai transformar Só precisar de fé Vai curar Só precisar de fé Vai mudar Só precisar de fé Vai restaurar Vai libertar Só precisar de fé Vai renovar Só precisar de fé Vai renovar Só precisar de fé Vai transformar Vai transformar Só precisar de fé Vai curar Só precisar de fé Vai mudar Só precisar de fé Vai restaurar Vai libertar Só precisar de fé Vai renovar Só precisar de fé Vai transformar Só precisar de fé Só precisa ter fé, vai mudar Só precisa ter fé, vai mudar